Bom dia! Bom dia, galera! Chegamos aqui em São Luís, a gente veio dos Lençóis Maranhenses. Essa é uma dica muito especial, né? Todo mundo que vier para Lençóis vale a pena, ou antes, ou um pouquinho depois. Dá uma passadinha aqui em São Luís, porque tem várias coisas legais para conhecer, principalmente históricas. E a gente vai mostrar isso hoje aqui para vocês nesse vídeo, hein? Vamos conhecer aqui o centro histórico, a parte ali do litoral. A gente está um dia só aqui em São Luís, mas a gente vai mostrar para vocês. Só um dia, mas a gente está preparando um roteiro para ver se a gente consegue mostrar o máximo de coisas possíveis que a gente também não conhece e está doido para conhecer São Luís. Então, bora? Galera, São Luís é a capital do Maranhão e uma das cidades historicamente mais importantes que a gente tem no país. Inclusive, este centro histórico, a gente está em um pedaço dele, né? Porque ele é bem grande. É patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. E aqui a gente tem uma história diversa, né? Porque a cidade foi fundada por franceses, invadida por holandeses, depois colonizada por portugueses. E ainda tem os povos originários que viviam aqui também. Então, tem toda uma estrutura de cultura e tudo muito rica aqui. Aqui atrás de mim, inclusive, a gente tem o antigo forte e atual Palácio do Governo, que é o Palácio dos Leões. E ele é aberto para visitação. A gente vai conhecer agora. Ele é bem bonito, já adianto. A gente só não vai conseguir fazer imagens de câmera, porque proibiram a gente. Não deixaram. Mas o celular vai rolar. Vocês vão poder ver como é filmar com o celular. Isso. Então, vamos com o celular mesmo. Bora lá entrar. Ah, a visita é de graça. Você só precisa atender os horários de entrada dos grupos guiados. Mas é só entrar. Bora. O Palácio realmente é muito lindo. Vale a visita. É uma visita rápida. Acho que dura uns 15 minutinhos só. Mas tem vários objetos e quadros que foram trazidos pelos franceses e depois também da época da colonização portuguesa. Tem um quadro histórico bem bonito que mostra a chegada dos franceses, encontrando com os povos originários, que aqui são os tupinambás. E depois até como se deu a expulsão dos franceses daqui e a chegada dos portugueses. Então, a gente ouve um pouco dessa história, de por que São Luís e esse centro histórico é tão importante. Ele é bem grande, apesar de que a gente visita uma área pequena, porque aqui também é a residência do governo, então a família mora toda aqui também. Mas a gente visita uma área menor que já é grande, já tem muita coisa legal para ver. Então, podem vir. Entrada é gratuita. Você só precisa usar o negocinho no pé para poder estragar o piso. Agora vamos rodar mais pelo centro histórico. E atrás de mim está a Rua do Giz, que ela é famosa porque ela foi considerada uma das ruas mais bonitas do Brasil pela Casa Vogue, que é uma revista especializada em arquitetura, urbanismo, então tudo disso. E também é legal porque tem aquele prédio lá embaixo, que a gente vai fazer algumas fotinhas, que é um prédio todo com azulejos portugueses originais. Então é um prédio legal também para poder fazer foto, além da própria rua, que é bacana mesmo. Tem os prédios coloridos. Tem os prédios, tem os prédios. Galera, a gente veio aqui no Museu do Reggae e você pode estar se perguntando por que tem o Museu do Reggae. São Luís do Maranhão é a capital do Reggae no Brasil e a comunidade aqui é tão grande, tão forte, que é a maior comunidade, maior do que aqui só na Jamaica mesmo. É muito legal conhecer a cultura, o jeito que dança, os vinis, que são muito famosos. Tem uma adaptação do jeito de dançar, da música, que é bem local. É legal ver a árvore genealógica também do Reggae. A gente vê várias influências de músicas, que são músicas de cultura africana, músicas que os negros criaram e elas se desmembraram. Vários estilos musicais que a gente ama hoje, o Reggae é um deles. E tem várias bandas e cantores também famosos, que são jamaicanas, mas também tem os brasileiros que são daqui do Maranhão. Então é muito legal de conhecer. A visita é rapidinha, mas vale a pena. É rápida, é de graça também, você só precisa acionar o livro de visitas. Eu durei em torno de 15, 20 minutos. E ela é guiada, né? Guiada. Muito legal conhecer. Ela é na Casa do Tambor de Crioula, fica bem pertinho do Museu do Reggae, então vocês podem vir fazer os dois juntos. E é uma manifestação folclórica, uma manifestação bem tradicional, de cultura negra, que envolve dança e música com os tambores. Por isso que a gente vê os tambores aqui, que estão em exposição, e também as vestimentas das mulheres, super bonita, com saias floridas. Lindo, né? É bem legal. Porém, a gente também não pode filmar, não é mesmo? Então a gente tem as imagens que deu para fazer. De celular. De celular. É ruim, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem de divulgar com qualidade a nossa cultura. Eu fico super empolgado de mostrar essas coisas. E aí, não pode? Eu acho que a gente perde a oportunidade de falar mais sobre nós mesmos, de mostrar mais a nossa cultura. Claro que a gente mostrou com o celular, mas, né, liberem aí, ó. Fica o recado para quem estiver assistindo e estiver participando dessas coisas, ó. Liberem. Faz bem. Bobeira, né? Bobeira, fica escondendo. Faz bem. Vamos lá conhecer mais. Bora. Eu estou achando bem legal, estou curtindo passear no centro de São Luís, o centro histórico, porque ele é grande e sempre tem algum barzinho, alguma música tocando no caminho. E você faz tudo a pé também, entendeu? É grande, mas você vai fazendo uma coisa e está do lado da outra. É gostoso explorando, assim, né? É gostoso. Tem alguns prédios que eu acho que eles poderiam estar, assim, pintadinhos, melhor assim, mas, no geral, eu estou achando o centro histórico, está legal. Ele está bem preservado. A gente tem prédios bonitos para poder visitar e tem muita coisa de cultura também, igual esses museus que a gente acabou de vir. Muita gente falou para a gente que não estaria muito preservado, mas eu estou surpreso, assim. Eu estou, a minha expectativa era mais baixa, agora eu estou bem surpresa também, estou bem feliz. E hoje também, domingo, rola umas feirinhas, né? Acho que deve estar até mais movimento no domingo, assim, então eu estou gostando bastante, estou achando legal. Gente, está um calor, eu acho que eu estou com mais calor do que quando a gente estava lá no meio das dúvidas. É, está mesmo. Está super abafado e olha que está nublado, hein? Mas a gente resolveu fazer uma paradinha para a gente comer alguma coisa, só um petisco mesmo, só para a gente não ficar com fome, beber alguma coisa também, se hidratar. E a gente parou aqui no Cafofinho da Tia Dica, a gente deu uma pesquisada no Google e estava com uma nota boa, mas depois a gente foi checar as indicações de vocês no Instagram e tinha várias pessoas falando que aqui era um bom lugar para comer. Bem, bem no meio do centro histórico. A gente está sentado em uma rua bonitinha, então vamos comer alguma coisa rapidinho para a gente continuar explorando aqui. E olha que bonitinho os pratos, são todos decoradinhos, temáticos aqui do centro histórico, muito legal. Fechando o nosso passeio pelo centro histórico, a gente passou pela Rua Portugal, considerada uma das mais importantes por ter um grande número de casarões antigos e suas fachadas com azulejos portugueses. Como era domingo, não haviam lojas abertas, mas os bares estavam bem animados. Estamos saindo aqui agora do centro histórico. Adorei a vibe, Paula, do centro histórico. Tem muito também, achei muito animado, divertido, aproveitando. Galera tocando música. Nossa, bem legal, adorei. É um dos centros históricos mais ocupados que a gente viu, da cidade que a gente visitou. E animados. Isso aí, e a gente está indo para onde agora? A gente está indo para o espigão da ponta da areia, que fica bem na península, e lá é um lugar super legal de conhecer também. Bora? Bora. Gente, pausa aqui no vídeo para a gente falar um pouquinho para vocês sobre os produtos do Insider. Vocês veem sempre a gente usando as camisetas, bermudas, shorts, e o quanto eles são confortáveis nas nossas viagens. Então hoje a gente queria mostrar aqui algumas peças que vocês ainda não viram neste canal, que são as peças de underwear. Esse sutiã, por exemplo, que é o sutiã flex, ele é uma delícia, muito macio e super funcional. Tem essa alça aqui que a gente consegue destacar e mudar o tipo de decote do sutiã. E além disso, ainda tem modelos de calcinha, tipo a calcinha brief, essa cueca aqui que o Daniel usa, que é a cueca confort. Muito boa, melhor que eu já usei. E ainda tem vários modelos diferentes das meias Spectrum. E todos os produtos de underwear da Insider, eles são anti-odor, antibacterianos, são respiráveis e são sustentáveis e tecnológicos. Então, olha, a gente fica assim, muito feliz de usar esses produtos e recomendo para vocês também. Então, já sabem, tem cupom de desconto aqui no canal, cupom num pulo para vocês terem 12% de desconto aqui. Vocês acham o link para acessar o site da Insider e esse cupom vale para todos os produtos que tem lá. Então, aproveita. Galera, antes de continuar os nossos passeios, agora eu vou mostrar o hotel para vocês, que é o hotel Luzeiros, que ele é super completo, tem tudo que vocês imaginarem, sabe? Hotelzão, com piscina, academia, tem tudo. Mas eu vou começar aqui pelo quarto. Eu acho que o principal do quarto, assim, é você ter esta vista aqui para o mar. E a gente tem aqui no quarto uma cama bem grande, muito confortável. Café da manhã muito gostoso, adorei, com muitas opções. Eu fico bem feliz quando eu encontro opções vegetarianas e saudáveis. E tinha bastante. E tem um lugar também que prepara tapioca, omelete, que você vai escolhendo os ingredientes na hora. Então, gente, este aqui é o hotel Luzeiros. Ele é excelente. Se vocês vierem em São Luís, a gente super recomenda que vocês fiquem aqui. A gente está aqui no espigão Ponta da Areia e este é um lugar bem legal de visitar, porque aqui, depois que eles construíram este espigão, que é justamente para proteger a costa das ondas, criaram ciclovia, tem o Forte Santo Antônio da Barra, que fica aqui também, e virou um local de encontro, sabe? Uma galera fazendo piquenique. Piquenique, restaurante, barzinho. É um lugar que fica bem movimentado e é um lugar também muito legal para poder ver o Porto Sol. Outra coisa também que acontece aqui são as festas de Carnaval em São João, que acontecem aqui nessa região. Então, é um lugar bacana de visitar, vim aproveitar o dia, trazer os amigos. E a gente não sabe se vai ter Porto Sol hoje, mas a gente veio... Já com cara, eu acho que não vai ter, né? A gente veio na esperança, né? A gente na esperança nunca morre. Mas a gente vem. E mesmo se não tiver Porto Sol, é legal de vir. Pode vir. Sentimentos. Gente, eu preciso dizer para vocês que eu adorei São Luís. Não sei por que a gente demorou tanto tempo para vir, Daniel. Verdade. Não é? Cidade muito legal, muito animada. A gente... Foi a cidade que a gente mais encontrou a gente que segue o canal. É. Todo mundo, muito gente boa, muito simpático. Muito carinhoso. Gosta de conversar, receberam a gente super bem. Eu adorei a cidade. Olha que a gente só conheceu o Centro Histórico e o Espigão. A gente foi em duas partes só. Mas eu amei. Amei. Espero que vocês tenham gostado então de conhecer São Luís junto com a gente. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.